Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo iremos trabalhar com planos tangentes. Assim como quando trabalhamos com funções de apenas uma variável independente e a derivada dessa função em um dado ponto dá origem a uma reta tangente à função naquele ponto, aqui como temos uma função de duas variáveis 4 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado, as derivadas parciais, neste caso, permitirá-nos obter um plano aqui não apenas uma reta tangente, mas sim um plano tangente à superfície da função f de x e y. Para isso, primeiramente, vamos considerar que o valor de y está fixo em y igual a 1. Como estamos supondo que y está fixo, quando calculamos a derivada, estamos então calculando a derivada parcial da função em relação a x, uma vez que y está fixo em y igual a 1. Estamos considerando também o ponto, como o ponto P, igual a 1, 1 e 1, ou seja, x, y e z são iguais todos a 1. Aqui, rotacionando o gráfico, perceba que y está fixo em 1 e essa reta é a reta tangente a esse plano, supondo y igual a 1. E por essa reta, nós teremos, então, uma outra curva, uma curva C1. Essa curva indica todos os valores possíveis que podemos obter para z, à medida que x varia e y é igual a 1. E por essa curva e essa derivada também podemos obter um plano. Um plano que corta essa função em y igual a 1. E se considerarmos que x está fixo em 1, por quê? Porque estamos considerando um ponto P em que x, y e z são ambos iguais a 1. Então, aqui, eu posso calcular a derivada da função nesse ponto. Então, perceba agora que o valor de x está sendo mantido constante. Se x está sendo constante e está apenas variando o valor de y, que é a outra variável independente, o que temos é uma derivada parcial em relação a y. E também, assim como tivemos uma curva C1, também podemos obter uma outra curva C2 nessa superfície. Essa curva, então, C2 é uma interseção ao plano da função z para x igual a 1. Perceba que, nesse caso, y pode variar. E, da mesma forma que tivemos para y, aqui, como x está fixo igual a 1, também teremos um plano que corta essa função nesse ponto. Mas, podemos utilizar esses conceitos de derivadas parciais para obter um plano. Então, vamos representar a reta verde, que é a derivada parcial em relação a x, ou a x é igual a t. Então, x pode variar, e a reta R2, que é essa reta por vinho, em que y é igual a s, ou seja, agora y pode sofrer alterações. Essas duas retas, perceba que as duas derivadas parciais são tangentes à função no ponto P, mais a interseção dessas duas retas, permite-nos encontrar um outro plano, um plano tangente a essa superfície. Perceba que, agora, temos, sim, um plano tangente. E é diferente a esses planos que nós vimos antes, por exemplo, o plano x igual a 1, que, na realidade, corta a função. Há uma diferença. Esse plano está cortando a função, é o plano que indica os diferentes valores que poderão ser assumidos pela função, mantido x igual a 1, mais o plano tangente, como o próprio nome indica, é um plano que tangencia a nossa função. Nesse caso, f de x, y igual a 4 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Iremos ver, agora, então, como podemos encontrar esse plano, qual é a forma algébrica para encontrá-lo. E, posteriormente, iremos ver como podemos utilizar esse plano para encontrar uma aproximação linear do valor da função. Como podemos obter a equação que nos permite encontrar esse plano tangente? Vamos considerar um ponto P genérico aqui, P, x₀, y₀ e z₀. Nós teremos, aqui, então, duas curvas obtidas pela interseção dos planos verticais, y igual a y₀ e x igual a x₀. No GeoGebra eram aqueles pontos y igual a 1, nós obtemos uma curva c₁ e x igual a 1 e obtemos uma curva c₂. Aqui estamos tratando de forma genérica. Como veja que, nesse caso, nós temos uma curva c₁ para um ponto y igual a y₀ e uma curva c₂ obtida por x igual a x₀, nós temos que esse ponto P fica sobre essas duas curvas. E podemos ainda ter t₁ como uma reta tangente a c₁ e t₂ como uma reta tangente a c₂, que foi o que vimos no gráfico também. O ponto tangente a superfície S seria aquela superfície rosa que nós vimos no gráfico. Então, esse ponto tangente a superfície S, nesse ponto P, deve conter, então, as retas tangente t₁ e a reta t₂. E a sua equação, então, terá a forma de A, x menos x₀, mais B, y menos y₀, tudo isso igual a zero. Dividindo tudo por c, ou multiplicando tudo 1 por c, teremos, então, A sobre c. Por que dividimos por c? Porque c é o parâmetro que está aqui acompanhando a variável z. Isolando o termo z menos z₀, estamos, então, com z menos z₀, igual a menos A sobre c. Perceba que eu passei A dividido por c, x menos x₀, para o lado direito, por isso que houve uma troca de sinal, o mesmo para B sobre c. Se fizermos, então, agora, definirmos A minúsculo como menos A sobre c e B minúsculo como menos B sobre c, obtemos essa expressão. Mas e se tomarmos, então, em relação a esse ponto, a essa curva, c₁, que y é igual a y₀, e depois, com c₂, em que x é igual a x₀. Então, para y igual a y₀, teremos, então, z menos z₀, como y é igual a y₀, esse termo todo é igual a zero, ficamos com A, x menos zero. Perceba que A é a inclinação, e essa expressão, então, é a equação da reta na forma ponto-inclinação. E a inclinação da tangente t₁ é a derivada parcial da função em relação a x nesse ponto, x₀, y₀. Ou seja, daí tiramos que A é a derivada parcial da função no ponto x₀, y₀. Então, podemos reescrever essa expressão como z menos z₀, igual a f de x nesse ponto, x₀, y₀, vezes x menos x₀. Perceba que aqui eu tenho o valor da derivada parcial nesse ponto, e aqui eu tenho o valor de x e o valor de x₀. Podemos, então, tomar também quando x é igual a x₀, ou seja, a interseção x é igual a zero. E aí ficamos com z menos z₀. Como x é igual a x₀, essa expressão será igual a zero, ficamos, então, com b, y menos y₀. Em que essa expressão, sendo b a inclinação, será a equação da reta na forma ponta-inclinação. E a inclinação da tangente t₂, que nós vimos no gráfico no GeoGebra, é a derivada parcial da função em relação a y no ponto x₀, y₀. Assim, temos que b será, então, a derivada parcial da função nesse ponto. e podemos reescrever como z menos z₀, igual a f de y de zero, y₀ vezes y menos y₀. Assim, uma equação do plano tangente à superfície z, nesse ponto, x₀, y₀ e z₀, e no GeoGebra era aquele ponto b, x, y e z, ambos iguais a 1, será dado por z menos z₀, igual a f de x no ponto x₀, y₀, x menos x₀, uma vez que nós vimos que a é igual à derivada parcial da função no ponto x₀, y₀, mais f de y, x₀, y₀, vezes y menos y₀. Vamos ver um exemplo como podemos determinar o plano tangente a uma função. Vamos determinar, então, o plano tangente, o paraboloide elíptico, dado pela equação f de x, y, igual a 2x² mais y² no ponto em que x é igual a 1, y é igual a 1 e z é igual a 3. Precisamos sempre desse ponto, uma vez que, na forma da nossa equação do plano tangente, nós temos z₀, que no caso é 3, x₀, que no caso é 1, e y₀, que no caso também é 1. Mas veja que, para encontrarmos essa equação da forma do plano tangente, precisamos encontrar as derivadas parciais e resolver o seu valor naquele ponto. Então, primeiramente, vamos calcular f de x e f de y. f de x para essa função será igual a 4x e f de y será igual a 2y. Mas perceba que nós temos f de x nesse ponto. Então, o que eu preciso agora é calcular o valor das derivadas parciais nesse ponto. Então, eu tenho uma derivada parcial no ponto em que x e y são iguais a 1. Como x é 1, 4 vezes 1 é igual a 4. E f de y também no ponto em x e y é igual a 1. Então, aqui vai ser 2 vezes o valor de y, que aqui é 1. Por coincidência, o valor de x e y são iguais. Agora, basta substituir nessa expressão. Nessa expressão, eu tenho z, eu não sei quanto é, menos z₀. z₀ é 3. Igual o valor da derivada parcial no ponto, que é 4, em relação a x, vezes x, menos o valor de x no ponto, que vai ser igual a 1. Mais o valor da derivada parcial de y nesse ponto, 1 e 1. Nesse caso, será igual a 2. 2 vezes y, menos y no ponto, y₀. Nesse caso, é 1. resolvendo, temos que z é igual a 4x mais 2y, menos 3. E assim, encontramos o plano tangente, denotado por z igual a 4x mais 2y, menos 3, a função 2x² mais y² nesse ponto específico. Perceba que o plano tangente, a equação desse plano tangente irá modificar à medida que modificarmos o ponto em que estamos analisando essa tangência, uma vez que utilizamos os pontos 1 e 1, os valores de x e y, para encontrarmos esse plano. Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, deixe seu like e até a próxima! Tchau! Tchau!